A CIDADE NO BRASIL 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 Então, de novo, estão querendo respaldar aquilo que ele dizia Que ele tentava ensinar enquanto estava aqui Que ele era o Emmanuel Ou seja, o nome que eu usei antes de ser batizado por João Batista Antes de assumir a condição de Jesus há dois mil anos Então, isso aí, cada um pode pensar o que quiser E não pensem, meus filhos, que me ouvem isso Que depois que alguém morre, ou desencarna, ou passa por outro plano Que ela muda, na minha opinião, na minha ótica, a sua realidade Entende? Eu não vejo ninguém, depois de morto, virar santo, não Santo, unicamente, é o Senhor Deus Meu Pai, que é vosso Pai Meu Deus, que é vosso Deus Tenham todos a minha paz Periquito Ateu Henri, poderia me explicar esta frase de Calil Gibran Aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria? É óbvio, não é uma frase óbvia Aquele que nunca sentiu frio, não saberá o valor do agasalho É tão óbvio isto, né? Então, aquele que nunca sentiu, não sentiu o valor do agasalho Aquele que nunca passou fome, não sabe o que é a falta de nutrientes E assim por diante Então, é normal, se Calil falou isto, ele estava falando Talvez a única frase óbvia que ele falou, né? Tentosa minha paz, pode ir Remy Rabi, ouvi dizer a respeito de alguém que se diz Jesus Cristo no México O senhor ouviu falar a esse respeito? Não, não vi falar nem quando estive no México, nem agora Mas se alguém se diz Jesus Cristo no México ou em qualquer lugar do mundo Mais dia menos dia vai ter que me ver Vai ter que compreender que se equivocou É, mais dia menos dia, agora que já está a minha mensagem transpondo as fronteiras Mais dia menos dia, essa pessoa vai compreender que está equivocada Se é, que ela está equivocada Se não é, mal intencionada Porque Cristo na tradução do grego quer dizer O ungido, no singular Logo, meu pai me ungiu em Santiago do Chile Não há outro Existem muitos que se dizem, como eu previ mesmo Como eu profetizei Que viriam muitos falsos Cristos Levantariam, fariam prodígios Enganariam a muitos Até os eleitos se possível fosse Eu disse, está em Mateus 24, versículo 5 e 24 E eles vieram Em meu nome antigo Jesus E compraram cadeia de rádio, televisão, etc Agora eu não Eu vim com um nome novo Meu pai me mandou com um nome novo para diferenciar-me deles E para se cumprir o que está escrito em Apocalipse 3, versículo 12 Que eu viria com um nome novo Que eu tenho toda a minha voz Quero dizer aos beneméritos Aos integrantes da confraria dos beneméritos Que eu, quando pedi a bênção no início E pedirei no fim Sempre lembrando deles Que participam da minha batalha Tenham toda a minha paz Luciano Se alguém morre com um tiro no coração Pode reencarnar com um coração defeituoso no futuro? Mesmo com o tiro já tendo pago seu débito? Com o coração defeituoso não Mas pode voltar com algum estigma Isso pode Com alguma cicatriz Com alguma marca Pode Eu já vi casos de pessoas que vieram com marca Do local em que elas foram feridas Existe sim Pode ser desviado pelo terreno das coincidências E pode ser também Que alguém compreenda o significado Que a Mãe Natureza propiciou Acabaram as perguntas Então tá Acabou de chegar a pergunta Ah, chegou uma aqui Não, mas se não tem Bem, meus filhos Como eu já disse e reitero uma vez mais A Bíblia é um livro de letras mortas Repreto de fábulas Parábolas Parábolas Lendas E metáforas E que só com a noência do Altíssimo Que o Filho de Deus Que os filhos de Deus Cabalisticamente poderão interpretar Entender o significado Que lá está a espécie Chega de conversa particular Enquanto eu estou falando Agora tem que ver todo um Comprindo a questão Sua missão É, que eu não estou aqui Comprindo essa missão Não pode ficar aí É só para o programa Que você está falando Mas então fale logo comigo E pronto Fica aí Muito tempo Ah, aqui Sabe aqueles que estão me vendo agora A primeira vez Quero saber sempre O que se passa aqui Na corte do Senhor É, que é isso Fica aí Aqui não tem cochicho Nem cochicho Bom Então qual era o problema Ah, então voltando A Bíblia Então cada um Meu filho Que interpere E quebra Quebra a harmonia aqui Querem falar Vão para o lado Da cortina Conversa e volta É porque Quebraram a harmonia Assim, é sério Muito sério Mas se acabar essas perguntas Eu queria sugerir Que se não viesse perguntas Para ler aquele texto Que o senhor recebeu Sobre 2012 Que tem aquelas Propensas Tá, mas agora No momento Estou chegando a essas perguntas Então deixa eu concluir Não me interrompa mais Tá Então É rocha de foda Então a Bíblia Vejam bem Meus filhos E nunca mais Façam isso Isso não é que Não tem motivo para rir Não é nada Coisa muito séria Então daí Meus filhos É porque as vezes As pessoas fazem uns Cochichos E depois Aqui né Que aqui é uma tribo É uma tribo Uma cortina Que eu vou colocar Mas não dá Tá Não, mas aí pode ir atrás da cortina Cochichos e volta Mas não aqui na minha presença Tá É um É um crime de leia da majestade Você falou sobre o Elias Na caro ar de fogo Voltando a Elias Na caro ar de fogo Insiste em dizer Falando sério Não quero mais Que aconteça isso aqui Então voltando a Elias Na caro ar de fogo Então Como eu disse É uma Uma metáfora Entende Agora tem pessoas Que levam a sério Que o Elias Foi levado Em uma caro ar de fogo Então para desmistificar Essa Essa lenda Essa Essa fábula Essa metáfora Eu só digo o seguinte Se ele fosse De veras Em uma caro ar de fogo Façamos de conta Que fosse possível Não teria sido Assado Não iria assado Lá pra cima Pensem bem Meus filhos Dentro da lógica Então a caro ar de fogo O Elias Na caro ar de fogo Tudo são metáforas A ser decifradas Com a ajuda do Altíssimo Assim como Também No caso Já não é metáfora Em cima É uma invencioníssima Invenção De que eu fui De cá No eos pro céu É Imagina Meus filhos Que não tem ar Pra respirar Lá em cima A temperatura Confina 273 graus Seus negativos Eu teria ido Nula Pra cima Porque os soldados Romanos Conforme está Relatado Sortearam Minhas vestes Então tem que cuidar Tem que ler a Bíblia Antes de abrir a Bíblia Eu recomendo Que cada um Que vai ler a Bíblia Antes de abrir Pede ao Pai Bom Deus do Pai Concede-me a graça De assimilar O significado Do que aqui está escrito Aí ela deixa de ser Um livro de letras mortas Porque aí o Altíssimo Dará a vida Para as letras O Altíssimo Meu Pai Que eu vosso Pai Meu Deus Que eu vosso Deus Vos inspirará Vos iluminará E as palavras Que lá estão escritas Serão vivas E podereis então Decifrar Uma lenda De uma fábula De uma parábola E de uma metáfora Interpretar Porque senão Você vai gritar Lá na Bíblia Tem uma passagem Que Um Filho de Deus Um Um personagem Da Bíblia Conversou E recebeu Ordem de um jumento Eu não lembro agora Em que passagem Em que número Está lá Mas está lá Então quer dizer Tem que compreender A metáfora A fábula E daí Dá tudo certo Aí vai A maior moleza Tem em torno A minha palavra Sabe Só uma coisinha Vou dizer mais Que as vezes O discípulo dizia assim Ah é Mas o Senhor Nos repreendeu Em público Aí eu sempre respondo Lhes assim Quem não quiser Ser repreendido Em público Não peca Não erra Em público Pronto Porque senão Pois me ouvido De corrigir E daí então Fica assim E que pese Que eu olho Eu compreendo A atitude deles Estão se sentindo Em casa Estou aqui na sala Eles vivem aqui comigo E se sentem em casa Estamos fazendo Nós não estamos Em um estúdio Em um lugar Onde tem Só tem Membros da família Que assistem Por isso que eles Fiquem Ficam à vontade E daí eu tenho que Fazer ver que não pode Estou aqui falando Tem que estar tudo muito sério Tendo todas A minha paz Fiz Gislene Gislene Inri Qualquer objeto Que imita animal Ou ser humano Mesmo que não seja usado Como ídolo Ou reverenciado É considerado por Deus Como se fosse Não Não Qualquer objeto Que seja parecido Com um animal Ou que seja O que quer dizer Contando que ninguém Vai se arrodilhar Se ajoelhar Diante dele E adorar Não Problema O problema Todo está Na adoração De um objeto Se fosse assim Então Talvez ela está Já perguntando isso Propositalmente Que na frente Daquela senhor Tem um leão Cordeiro Esculpido Na coluna Então Aquilo ali Foi colocado Tem até referência Bíblia E tudo Foi colocado ali Para que as pessoas Que passam ali Que venham aqui Saibam Que aqui É a casa Do pai E que o leão E o cordeiro Está no seu corpo Para fazerem a pergunta Que está na Bíblia Que em Apocalipse Está escrito Que ao mesmo tempo Está escrito Que o filho do homem É o cordeiro de Deus Também está escrito Sem ser paradoxal Que é O leão de Judá Claro que se eu não Venho aqui na Terra Explicar Até então Podem achar Como uma contradição Bíblica Que o leão de Judá É o cordeiro de Deus Agora quando eu explico Que eu sou o cordeiro de Deus Sim E daí Agora quem ensina A lei de Deus Agora quando alguém Falta Com a reverência O cordeiro desaparece E o leão de Judá É que reprende É quem aparece Os dois Num só corpo Exemplo Há dois mil anos Eu ensinava Por parábolas Tudo E era Até manso Quando possível Mas quando chegou Na hora Do vamos ver Eu fui obrigado A escutear os vendidos Do templo Fui obrigado A dizer Geração de víboras Quanto tempo Terei que ficar Entre vós Aí já era O leão Que se manifestou Então as duas coisas Dois símbolos Da zoologia Para E sendo que Para aqueles que Escandalizam-se com isto Claro que Alguém pode se escandalizar Olha Cristo Desde quando Cristo é leão Desde quando Cristo é cordeiro Ainda digo mais Antes de dizer tudo isso Ainda digo que Eu sou O primeiro macaco Que veio sem rabo E para quem não entender Isso está na Bíblia Tão bem escrito Que eu falei sobre isto Que eu disse Que antes que o mundo fosse Eu era E disse ainda Que o meu pai Ó pai Aquela glória Eu tinha Antes que o mundo existisse Então quando eu era Antes que o mundo existisse Eu além de ter sido O primeiro réptil rastejante O primeiro macaco Sem rabo Para quem se escandaliza Se escandalize Mas eu falo A verdade coerente E lógica Da minha natureza Da minha essência Antes do mundo todo existir Eu existi E depois foi evoluindo De réptil rastejante A macaco O primeiro macaco Sem rabo E assim por diante Quem quiser se escandalizar Problema É uma questão de evolução Entende? Tenham todos A minha paz Desejo de coração Que todos entendam O significado E se alguém tiver Alguma dúvida Honesta Faça a pergunta Que eu respondo Tenham toda a minha voz Bob Mestre Existem outros livros sagrados Que podemos levar em consideração Além da Bíblia Que sejam importantes Para o nosso aprimoramento espiritual? Sim Todos os livros Que contêm Em seu bojo A verdade Podem ser considerados Sagrados Os livros que falam A verdade Sejam um livro De filosofia Que tem a verdade Que tem a verdade lá Não é inferior à Bíblia Porque a verdade É só Deus É o Que envia a verdade Só Deus É que simboliza a verdade Só Deus É que inspira O ser humano A falar a verdade E a viver dentro da verdade Então qualquer livro Que tenha Em seu bojo A verdade Em forma de ensinamento Em forma de lei É um livro Que pode ser sim Considerado Sagrado Por exemplo Os filósofos Poderiam considerar sagrado Os estudiosos De filosofia O livro Livro de Calil e Edim Imagina Pode sim Por que não? Porque é um livro Que tem Em seu bojo Verdades Incontestáveis E por que não? Por que não Até a arte da guerra Não pode ser considerado Um livro sagrado Pelos guerreiros Pelos lutadores Pelos sobreviventes Por que não? Zun Tzu Zun Tzu Fez um livro Que pode ser sim Considerado sagrado Por que não? Olha Até mesmo Eu sei que Agora o escravo vai ser Quer ver? Eu vou falar do Nicola De Machiavelli Agora vão dizer Ah não Agora é demais O termo machiavélico Vem querendo ensinar Que ele foi uma pessoa má O que Machiavelli escreveu É a verdade É verdade sim Tudo o que ele escreveu lá O pecado mais grave O maior pecador Que é considerado Socialmente O Machiavelli Que até surgiu dele O termo machiavélico Sabe qual foi o maior pecado Do Machiavelli? Que inclusive custou O preço de ele morrer pobre Foi a sinceridade Foi a honestidade Foi falar o que ele viu Como observador Como conselheiro de Estado Como ministro de Estado também Então ele falou a verdade E por conta disso Ele morreu pobre E nem sabia Morreu sem saber Que um dia Aqueles manuscritos Que ele rascunhou Iam se tornar célebres Então meus filhos Há que se observar De que ângulo Se vê as coisas Se alguém olhar Pelo ângulo Do fanatismo Do sectarismo Da estupidez Da alienação Da imbecilidade Os livros Valiosíssimos Se tornam profanos satânicos E se alguém olhar Com os olhos Inspirados por Deus Poderão perceber Que Deus inspirou Inclusive Machiavelli É bom que saibam Hoje em dia É claro que agora Depende da forma Que eu usarei O livro de Machiavelli Quando ele diz Que o fim Justificou os meios Daí você vai matar Alguém Para tomar o dinheiro Daí tu é que Estás errado Tu é que estás Deixando aflorar Tua alma De delinquente Agora se tu Levar em conta Que o que ele falou Sobre os homens Sobre as ambições Sobre que os homens Não fossem Mesquinhos Ambiciosos Etc Então esses preceitos Seriam ruins Mas como os homens São ambiciosos E na hora Que não precisas Eles oferecem Até a vida por ti E na hora Que a necessidade De a vizinha Eles te traem Tudo isso é verdade Então Quem olhar bem Bem mesmo A obra de Machiavelli Vai ver Que é um livro sim Que fala a verdade Aliás Machiavelli até Ele foi aluno Do Zun Tzu Para quem não sabe É É O livro de cabeceira Dele era o livro Do Zun Tzu Segundo nos conta A história Então outros livros Que a humanidade Tem acesso Que podem sim Ser considerados Sagrados Agora A Bíblia É um livro Que tem As mensagens E a história De Servos de Deus Então Daís Por ele é considerado No ambiente Digamos Cristão Como sagrado Porque é o único livro Que foi declarado Sagrado Pelos sacerdotes Mas qualquer livro Em verdade Eu vos digo Que contenha a verdade Reitero uma vez mais É um livro Abençoado Um livro sagrado Mateus Bittencourt Mestre O senhor é a favor Da legalização Da maconha? Olha meus filhos Eu sou A favor Da justiça E da coerência E da lógica Eu sou a favor Que as autoridades Se despertem Já que elas Não tiveram Capacidade De educar Os cidadãos Entre o bem E o mal Já que elas Não tiveram Capacidade Por causa Da veia corrupta De colocar No sistema De ensino Rigoroso Regime disciplinar Para os jovens Aprender Entre o bem E o mal Então Deram ocasião De que surgisse As drogas E sendo elas Manipuladas Por profissionais Do crime Então agora A solução É a seguinte Vejam bem Se os governantes Me pedissem Conselho Eu diria assim Legaliza-se Já que Entre os males É o menor Já que Não tem solução Mais agora O vício Já está estabelecido Então tributa-se Coloca-se Um alto tributo Porque daí Tributando Elimina A figura Do traficante Acaba O tráfico Das drogas Os traficantes Aquele dinheiro Que se paga Para policiais corruptos Aquele dinheiro Que se gasta Milhões e milhões E milhões De dólares De reais Em armamentos Etc Para combater Os traficantes Corta-se o mal Pela raiz Porque se O cidadão Comum O jovem Pudesse comprar Na esquina Qualquer porcaria Dessa Com maconha Que seja Ele Não existe Mais nenhum Traficante Para iniciar O jovem No vício Façamos de conta Que tu Que me perguntasse Queria ser Traficante Façamos de conta E se Ou tu fosse Tu irias Continuar Doando A primeira dose Para alguém Se tu soubesse Que depois Ele pode comprar Ali na esquina Legalmente Então Os traficantes Teriam que Mudar de ramo De profissão Então Usar Tributa-se Veementemente As drogas Usa-se O dinheiro Da tributação Não para Fazer turismo E sim Para pagar Para construir Casas de saúde Que pudesse Recuperar As vítimas Drogadas E Outra parte Usasse-se Para fazer Uma grande Campanha Publicitária Explicando Para os jovens Que ainda Não se iniciaram Da maleficiência Do prejuízo Da viagem Sem volta Que as drogas Porque elas Afetam O sistema Neuronial De forma Irreversível Então Fazia Uma campanha Bem rigorosa Com todo Esse dinheiro Que se gasta Combatendo Traficantes Prendendo Mulas Imagina Eles prendem No aeroporto Uma pessoa Que está carregando Umas gramas De cocaína Dentro da barriga Prende E o governo Vai sustentar Essa pessoa Até vir Um julgamento Tudo isso Evitaria Se o governo Os governos Digo eu Tributassem Aí outra coisa Para fabricar Porque tinha Manter o vício Já que vai tributar Então tributassem Os próprios Traficantes Que aquele dinheiro Que eles iam Dar Para os policiais Para corromper A polícia Etc Eles pagariam Ao Estado E o Estado Usaria aquele dinheiro Para fazer propaganda Contra O uso Da porcaria E daí E outra parte O Estado Usaria Como disse anteriormente Para construir Hospitais Casas de recuperação E não Para fazer turismo Não para gastar Em outras coisas Ou para Margaria Para o estrangeiro Usava aqui Dentro do território Nacional Para que Os jovens Que tivessem Já caído na armadilha Tivessem uma recuperação Parcial Porque em definitiva Ninguém se recupera Entendeu E os outros Não se iniciassem Essa é a minha opinião Já que me perguntaram Sempre ficam me perguntando Sobre isso Um dia eu vou mandar Elaborar um documentário Uma coisa completa Sobre esse assunto Que é para Para Porque Sempre querem saber A minha opinião Se eu sou a favor De legalizar Outra coisa Quero salientar Que existem alguns países Que legalizar Na Holanda Por exemplo E que a maconha Por exemplo Ela é utilizada Em alguns países Para fins medicinais Maconha Eu não lembro agora O nome de outras porcaria Que tem Papola Sei lá Tem alguns países Que usam E talvez até no Brasil Para fins medicinais Então Tinha que As autoridades Governamentais Caminhar Erguidas Com coerência E administrar O país De forma coerente Tenho a minha parte Essa é a minha opinião Pessoal Vamos para um breve intervalo Já voltamos Voltando com nosso programa pessoal E a próxima pergunta É de Soldado de Inri Inri Aqui em João Pessoa Na Paraíba Querem fundar uma igreja Que quer te seguir Como faremos Para manter contato? É simples meu filho Cada pessoa Que compreende Minhas palavras E que quiser seguir Irme Segue em sua casa Na sua casa Aprenda como já ensinei Há dois mil anos Reitere uma vez mais Orar no quarto Com a porta fechada Como eu disse Há dois mil anos Tu, porém Quando orares Entra no teu quarto Fechada a porta Ora O teu Pai Celeste Em segredo Ele vê o que se passe E te abençoa Mateus 6, versículo 6 Reitere uma vez mais Mateus 6, versículo 6 Cada vez que alguém Me pergunta uma coisa assim Estou obrigado a falar de novo Porque note bem Minhas filhas As igrejas Que foram fundadas Pelos falsos profetas Os falsos cristos Que vieram em meu nome antigo Como eu também disse Que orai e vigiai Que eles virão em meu nome Farão prodígios Enganarão muitos Até os elitos Se possível fosse Mateus 5, versículo 24 Versículo 5 e 24 Já foram fundadas Para dispersar Agora os meus filhos Os filhos de meu Pai Os que querem sim Ter parte com o Senhor E estabelecer um vínculo Transformam suas casas Em templo Mais precisamente O quarto em que dormem Lá Ora o Senhor E se conecte Você pode se comunicar conosco Pode vir aqui Nos visitar Pode até fazer parte Da confraria dos beneméritos Só que Não tem por que Montar uma igreja Lá em João Pessoa Outra em Não Aqui é a sede do Reino de Deus Assusta que Na nova Jerusalém Do Apocalipse 21 Brasília Aqui é a sede Então é o restante Cada um na sua casa Ora Recebe a bênção Em sua casa E pronto E Não digo Por que obrigado a ver aqui Vem só quem quer E pode Entende E depois Vai para casa Não tem nenhuma Igreja Serve mais para colocar Cabresto Meus filhos Aí depois Os donos das igrejas Colocam cabresto Então vocês podem Eu acho muito louvável Que tenham pessoas Lá em João Pessoa Que queiram se reunir Para montar Uma congregação Mas é melhor Que essa congregação Seja virtual Que seja mística Que seja um vínculo De simbiose com o meu pai Qualquer coisa Mais detalhes Venham me visitar Pessoalmente Ah já que ele falou Qual é o possível Primeiro possível É vir me ver Pessoalmente Conversar comigo Mas é dentro desses parâmetros Tá meu filho Que tenham toda a minha paz Diego É pecado um homem Sentir prazer sexual E se envolver Com outro homem Eu já cansei de dizer Reitero uma vez mais O que é pecado O que que é pecado Meu filho Pecado é tudo Que fizeres Que faz mal a ti Ou a outrem Tudo que fizeres Que faz mal a ti Ou a outrem É pecado E tudo que fizeres Que não faz mal a ti Nem aos outros Não é pecado Então aí Só tu pode saber O que tu sentes E também tem uma circular Que já Onde eu explico detalhadamente Sobre o homossexualismo Que é intitulado O veículo particular Parábola Parábola do veículo particular Se quiser pode solicitar As discípulas Por internet aí Elas indicam um link Onde você pode estudar Detalhadamente Hoje em dia Que é bom que todos saibam Que existem jovens Que se tornam homossexuais Por motivos biológicos É bom que saibam disto É Porque eles comem frango E o frango de granja No frango de granja É injetado hormônio feminino Aí o jovem cresce Com inclinação biológica Biofísica Para comportar-se Como mulher Então tem tudo isso aí Eu tenho provas científicas Disso que estou falando Então foi feito um estudo Profundo Por um cientista Vários cientistas Mas tem o Dr. Vignoli Que ele explicitou bem isto Inclusive é muito grave isto Se pudessem não comer frango de granja Não teria essa Mas hoje em dia estão botando hormônio Em quase tudo Então tá Eu não estou aqui Nem para condenar Nem absorver Quem pratica sexo Com a pessoa do mesmo sexo E sim Ensinando Que cada um deve saber Como é que se sente bem Tudo que fizeram Ah quando eu falei sobre Pecado é tudo que fizeram Que faz mal a ti ou a outra E o que não fizeram mal a ti nem a outra Não é só no sexo também não É em tudo Odiar é pecado Que só faz mal para ti E para quem tu odeias Invejar é pecado Que faz mal para ti E para quem tu inveja Então tudo que fizeres Que não faz mal nem para Afumar é pecado também Que faz mal para ti Para os teus pulmões E para quem está por perto Então aí que está o parâmetro A lei divina A síntese da lei divina é isto E a ação e reação Causa e efeito Tenho todas a minha paz Luana da Silva Inri, o que Deus Pai Acha dos elos E oferendas aos orixás Os orixás são reconhecidos Como seres elementais Seres que ajudam Como os anjos Isso faz parte De uma cultura Minha filha Então a cultura Das religiões Afro-brasileiras Afro-descendentes Enfim De matrizes afro Ensinam Que os orixás Correspondem Como anjos Mas se quiseres Minha sincera opinião Eu te digo Que tu não precisa Oferecer nada Para ninguém Porque Nem para Deus Não é obrigado a oferecer Porque ele não Precisa de ti E sim Tu precisas dele Tu pede ao Pai Como eu ensinei Ainda pouco Ora No teu quarto Porta fechada Ele te ouve E te abençoa Mateus 6 Versículo 6 Reitero uma vez mais Agora Que tens uma cultura Assim Que te ensinaram Assim E tu te sentes bem Não estou contra Não sou contra Ninguém Nem nada O importante Se me faz Essa pergunta Que te digo Que não acrescenta Nada Tu oferecer Ou não O orixá Ou para o Santo Não sei das quantas Porque Correspondendo Da igreja romana Que criou Aqueles santos Todas Aquelas estátuas Todas Nas outras igrejas Tem cada um delas O que Chamam de orixá Esses nomes Todos exóticos Exóticos Para nós Aqui E para eles Normais Tenham todos A minha paz Avalon Estava vendo Um documentário De crianças Que desde cedo Se lembram De suas vidas passadas O que o senhor Acha disso? Existem sim Pessoas Que se recordam De suas vidas passadas Para mim É uma coisa Natural Normal Eu por exemplo Quando era criança Tive alguns flash De minhas vidas passadas Mas só que eu tinha Ordem de não contar Para ninguém Que se eu contasse Eles iam me interpretar Equivocadamente Então Até que eu aconselho As crianças Que porventura Tenham algum flash De suas vidas passadas Evitem falar Porque se não Alguns vão interpretar Equivocadamente Normalmente Se tiver Sob o domínio De alguma religião Já vão dizer Que está louco Então é melhor Não falar A primeira coisa Inteligente De alguém Que enxerga Alguma coisa Do passado É não falar Não falar Para ninguém E só um dia Quando confiar em alguém Uma pessoa Muito estreita Pode falar Mas se não Evitar de falar Para evitar De ser mal interpretado Para não ser Equivocadamente Interpretado Fabrício Inri Sou empresário Pela graça de Deus Sempre fui bem sucedido Mas tenho uma segunda profissão E hobby Que é participar De torneios de poker Com que olhos O senhor vê os jogos A dinheiro? Bem Eu Particularmente Meu principal esporte É sinuca Mas não jogo com dinheiro E eu Particularmente E meus filhos Meus discípulos Eles são instruídos A não apostar Agora Como Bem falaste Que é profissional Num É um clube Que ele falou Um torneio Um partido de torneio Bom Aí uma outra coisa Dentro de ti Dentro desse parâmetro Do que eu acabei de falar Agora Tu também Podes te enquadrar Se quando tu vai jogar Tu te sentes bem Se faz bem para ti E faz bem para os outros Que também foram lá Espontaneamente jogar Então não é pecado Mas se fizer mal para ti Ou para outrem É pecado Então se você gosta E os outros que foram lá E não foram amarrados Nem Foram espontaneamente Então Não é pecado Porque afinal de contas Tem vários Se fosse assim Por exemplo Se fosse considerar pecado Qualquer jogo Que envolve dinheiro Então não haveria mais futebol Porque futebol Envolve dinheiro Grande Inclusive Muita corrupção Muita Então Interesses Mais ocultos Mais exclusos Que não dá para nem imaginar Então Aí é que está o problema Todo segredo Está em ti Que me faz essa pergunta Se tu te sentes bem Lugar ou sentir mal Invoca ao Senhor Que Ele te mostra O que fazer E como fazer Para ver E discernir Entre o bem e o mal Tenham todos A minha paz Ele falou assim Senhor Fico muito feliz Em poder ter este contato Por esse meio eletrônico Com o Senhor Muito bem E eu ainda concluo Dizendo Seja muito bem-vindo A visitar-me aqui E fazer perguntas Pessoalmente Aqui na casa do Senhor Aqui em Brasília Tenham todos A minha paz Seja muito bem-vindo Meu filho Fabrício Fabrício Seja muito bem-vindo Remy Boa noite a todos Mestre O que o Senhor Pode nos dizer Sobre a origem da maçonaria E qual a sua importância Perante o Criador Obrigada Quase toda semana Me fazem a mesma pergunta E eu não posso deixar De responder Porque são novos Perguntadores Maçonaria é uma instituição Exotérica Então é uma instituição Que ensina as pessoas Num mundo de tantas religiões A maçonaria é uma sociedade Quero deixar bem claro Que pelo que eu conheço Inclusive no Paraná Quando eu estive Me despedindo do Paraná O Grande Oriente De Curitiba Me convidaram E tive uma reunião De umas duas horas lá Onde me receberam Muito bem Carinhosamente E saí de lá Com a melhor impressão Possível Dos maçons do Paraná Que tiveram esse Foi a única instituição Não religiosa Filosófica Que me convidou Para se despedir de mim Quando eu estava Vindo para Brasília Então eu não posso Falar nada contra Mas o único defeito Que ela tem Na minha ótica Seria que ela é Uma instituição elitizada Quer dizer Ela não pode Não dá acesso A todo o povo Mas dá para compreender Também por que Então é isto Que os maçons Que Deus sempre os inspire Eles dizem Chamam de Grande arquiteto Do universo Que Deus os inspire Sempre Para viver só No caminho do bem Inclusive O fundador da Sout Que Deus tem Em sua santa paz Era uma ação graduar Que Deus tem Em sua santa paz Altair Corrêa de Oliveira Um dos fundadores Era uma ação graduar Tenham toda a minha paz Saço Mestre Henri Cristo Existe verdade Em divulgações Que um grupo De humanos Chamados Donos do mundo Possam provocar Terremotos E outras Catástrofes Na natureza Através de um raio Material Criado por eles mesmos Não Isso aí Aí já extrapolaram Provocar terremotos Aí já extrapolaram Que a mãe natureza Reage Não porque Um grupo De pessoas Desejou Pediu Quis E sim É uma reação natural As terremotos As inundações As tempestades Então É um conjunto De Motivos Que Acabam Concatenadamente Culminando Numa Tempestade Numa Num gemido Num movimento Da mãe natureza Entende Que por esse motivo Que há dois mil anos Eu falei Por que Que eu disse Ah, quem diga Então quer dizer Quando o filho de Deus Vem na terra Ele vem junto Com tempestade Terremotos Inundações Pestilências Fomes Como eu falei No início Da minha dissertação Não é porque Eu vi na terra Que vem todas Essas tempestades Acompanhando-me E sim que eu avisei Dois mil anos Que me perguntaram Quais os sinais Da minha volta Eu disse Quando ouvir Disfalar de guerras Rumores de guerras Reino contra reino Nação contra nação Tempestades Terremotos Inundações Pestilências Fomes É apenas o princípio Das dores Então vereis O sinal do filho Do homem Eu falei É isso que estou Que eu anuncie Estas cumprindo Mas não porque eu vim Que tem essas tempestades E sim Farão prodígios Do homem deles Como está em Apocalipse Como está em Apocalipse Capítulo 1 Versículo 14 Que eu estarei Com o cabelo branco E toda a humanidade Saberá que estou Aqui na terra E daí então É lógico Que é A voz Que eles escutarão Para poder começar Uma nova vida E para ter Uma luz de esperança Neste Cortejo Fúnebre Macabro Que é o desenho Da sociedade humana Contemporânea João Inri Qual sua posição Sobre o aborto? Olha meus filhos Eu quero deixar bem claro Em primeiro lugar Que a minha opinião Na minha opinião A minha posição É que é a favor da vida Mas a vida com dignidade A vida com dignidade É tudo Agora Quando A sociedade humana Está do jeito Que se encontra Quando Milhares de jovens Ficam grávidos Com 10, 12, 13, 15 anos Porque Umas que foram estupradas Outras que foram Manipuladas Enganadas Outras até Porque foram vendidas Pelos parentes Quando a situação Está nesse caos Que estou vendo A sociedade humana E quando Já na Itália O aborto Está legalizado No Portugal Na Espanha E aí que no Brasil As filhas Dessa terra Ficam grávidas Sem querer Às vezes O próprio genitor Planta um filho Na barriga da filha E ela vai fazer o que? Vai esperar Nascer um filho Aleijado Porque existe um problema Biológico Inclusive Eu assisti em Curitiba Daquele dia em diante Eu comecei a me sentir Muito mal Quando eu vi lá em Curitiba Prestar muita atenção Na TV Iguaçu Em 7 meses Já é sim Já é um feto Passivo de ser criado Fora do corpo Já tem status De criança Então daí Tiveram que fazer Uma junta médica Para daí promover o aborto Tudo porque a legislação Caminha muito lenta As leis foram feitas De uma forma muito equivocada Porque existe previsão Na lei Na legislação Que uma pessoa estuprada Mas só que até o poder judiciário Decidir Então tinha que ser Como disse uma ministra Recém-impossada Que é uma questão De saúde pública Que é uma questão De saúde pública Que tem que ter Dentro da legislação Previsão já De que Uma pessoa Que tem uma gravidez Que não está prevista Que ela não tem condições De educar Que não tem Então ela tem que Ter o apoio do Estado Outra coisa Quero salientar Por que que os religiosos Entre aspas São contra o aborto É terrível É muito terrível isto O motivo pelo qual Eles são contra o aborto Porque eles precisam Das crianças sem lar Para em nome delas Pedirem esmola Para a elite Esse é o problema Mais grave É muito terrível isto Porque eles Apostam Em que quanto mais Crianças Podem ver que são Religiosos Entre aspas Porque Se fossem Servos de Deus Não pensaram assim Porque há dois mil anos Eu falei Se algum órgão Do teu corpo For motivo Para escândalo Arranca Eu for e atire Para longe de ti Não tem nada Mais escandaloso Para uma mulher Do que ela Carregar dentro do ventre Dela A semente plantada Por seu algoz Por seu estuprador Entende Tem tudo isso Eu vejo Eu vejo pela televisão Crianças sendo jogadas Pela janela É isso que eles querem Para depois Recolher a criança lá E em nome dela Pedir esmola Eu vejo Crianças sendo jogadas No lixo Na lata de lixo Eu vejo pela televisão Aí depois ainda aprende Pobre da genitora Da gestante Que ela já teve O suplício De primeiro Ficar nove meses Esperando a criança Sem o amparo Do Estado Primeiro o Estado Não protegeu Ela contra o estuprador O estuprador O primeiro erro É este Que o Estado Não protegeu Ela já foi estuprada Ela vinha do serviço Às vezes E foi apanhada Na esquina Levada ela para um canto E lá plantou O algoz dela Uma semente dentro dela Segundo que Se ela for colocar No mundo Este feto Ela vai ficar O resto da vida Odeando Aquilo que ela Carregou dentro Do corpo dela Preste bem atenção Então eu tenho Razões Para as autoridades Constituídas Meditarem um pouco Porque a presidente Quando ela assumiu O poder Antes ela assumiu O poder Ela dizia Que ia cuidar Das crianças E por isso Que eu vejo Com bons olhos Dessas meninas Que ela não Deixar as meninas Desamparadas Grávidas E agora eu vejo Com bons olhos Que ela escolheu Uma ministra Que parece Que raciocina também E essa ministra Que inclusive Confessou publicamente Que ela fez dois abortos Então ela sabe O que é isto Agora veja Quem são contra São os Os homens Que estão lá Sentados nos seus gabinetes Contando o dinheiro Que roubam Do povo Esses são contra Os donos Das igrejas Estão contra Porque eles sabem Isso fica provado Cientificamente Estatisticamente Que criança pobre Dá lucro Para as igrejas Porque em nome Das crianças pobres Que pegam A maior parte Do bolo Do bolso Das elites Que por sua vez A elite entrega o dinheiro Para eles Sabe por quê? Não porque ela gosta De ajudar crianças E sim porque A elite entrega o dinheiro Para tirar um alívio Na consciência Bom, já que eu também tenho minha parcela de culpa Que aquelas crianças Eu não soube interferir Para que aquela criança Que aquela menina Não ficasse grávida Eu então Clavo minhas mãos Dando minha contribuição É o caso Então estou deixando bem claro Sou a favor da vida Com dignidade Note bem isto Agora Ficar grávida Sem ter um lar Sem saber Onde vai cuidar O filho Sem ter comida Para dar Para o filho Eu Eu desespero Se vocês vissem O que vai no cabelo Dessas pobres criaturas O sufoco Que elas vivem Umas espetam Agulha Nas partes Internas Outras Fazem coisas assim E vão Aí sim Vão parar No serviço público Aí sim Vão para o hospital público E chegam lá E ainda sujeitos Ser presa Porque Como assassina Porque ela tentou Uma coisa que eu quero deixar Bem claro Que cada um Perante a lei de Deus Cada um deve mandar No seu corpo A mulher deve sim Saber O que ela faz Só que ela Tem que fazer a coisa Se ela tiver que Não queria Ficar grávida Ela tem que tomar As providências logo Antes que o feto Adquira o status De criança Porque quando ele puder Aspirar O primeiro A estudar De vivificante Quando ele puder sobreviver Fora do corpo Da gestante Daí ele já tem O status De criança Daí já não é mais Um feto Entende Então ela tem que Tomar De acordo Com o Estado Com a majestade Do Estado Que ele deverá Exercer Como na Itália exerce Como na Espanha Exerce Como no Eu falo Itália Espanha E Portugal Que são os países Que obedecem Roma Porque nos outros países Como Estados Unidos Outros países da Europa Todos já É já uma coisa Estabelecida Há décadas Filhos Eu tenho um grande pesar De falar isso De responder isto Mas é assim Eu me sinto triste Aqui no meu coração Parte de dor Ao ver O que eu já vi Nessa sociedade humana Que está de cabeça Para baixo Nas leis O que eu já vi Com essas mocinhas Que ficam desesperadas Porque uma pessoa Contra a vontade dela Foi lá E plantou uma sementa E ela não sabe o que fazer Porque o Estado Não cumpre o dever dele Tenho todas a minha paz O senhor saia a falar De quarta-feira Os meus filhos Antes pediam ao pai a benção Porque esse assunto É meio complicado Antes de pedir ao pai a benção Eu quero dizer Que por conta De muitas atividades Muitas coisas Outras coisas Aqui na Céu do Sosto Então o programa de quarta-feira Vai ser unificado Com o sábado Vai ser Unicamente o sábado Vai ser Vamos deixar Até por motivos técnicos Também Nesse tempo de chuva Que às vezes de tarde Está chovendo muito De noite Então daí Por motivos técnicos Pelo menos por enquanto Elas vão Transferir tudo Para o sábado Que é o dia Que eu me apresento aqui Ao vivo E também Dizer aos filhos meus Os integrando Da Compraria Dos Beno-Méritos Que tanto no início Do programa Quando peço a benção Como agora Lembro de todos eles E por conta Disto Me esforço E peço ao pai A benção Também No idioma Respectivo deles O pai Criador de l'universo Des culminantes De ton royaume Do trono De ton pouvoir Au doquel Tes yeux puissantes Voix tudo Bênis tes fils Avec santé Lumière E justices Porque ti Criador de l'universo Das culminantes Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Do qual Teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo bem Abençoe teus filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua É toda glória Para todo Sempre O pai Que a paz Seja com todos Meus filhos Até sábado E até sempre Boa noite Para vocês Tchau